Utilizam hidratas de caos, por exemplo, como um adubo, no qual vai acelerar alguns motocins, dando-se os frutos bem mais rápido e antes do que antes que nada. Então, esse é o símbolo do nitrogênio. O nitrogênio do ar pode ser absorvido por bactérias, por medicinas de proteína, ou as bactérias podem ser associadas às aves de plantas espermintosas, por exemplo, feijão ou alçóide. Transformando-se por meio de defecagem ou decomposição em amônio, sem pressão, por exemplo. Em amônio. Aí, os outros paquetes chamados nitrossomos fazem também por meio de símbolos de proteína, fazendo-se porque essa amônia se transforma em nitrito. Nesse mesmo processo aí, tem as bactérias de cováter e a limitação, que transformam em um nitrito. Há um nitrato. Depois dessa forma, o nitrogênio volta para o confronto de chá, que é um nitrito. Se a gente pensa em um peito estufa, logicamente a gente pensa em primeiro lugar, maior que não o carbono, né? Mas só que por trás desse grande pulão, existem outras quantidades de alienígenas, que são altamente normais também para demonstrar. O nitrogênio é um termo criado para que possamos diferenciar as diferentes formas de poder encontrar a presença de nitrogênio. A partir do momento que ele deixa de ser A2 da nitrogênio na sua fórmula coletuar, a partir da fixação biológica, o que acontece? Ele se transforma em amônia, amônia, um nitrito nitrado, óxido nitro, óxido nitroso. Então, todas essas transformações do nitrogênio é o que chamamos de nitrogênio reto. O nitrogênio está em todos os momentos, conosco, desde o momento em que acordamos. Porém, nós não conseguimos assimilar as suas proteínas diretamente ao respirarmos. Por exemplo, na amônia e no amônia, nós encontramos um nitrogênio reto da fórmula de detergente, e no fermento ambiental. No nitrito, nós encontramos muito nas indústrias alimentícias, na produção, por exemplo, do salão. O salão é rico em nitrito. O nitrito no salão tem uma função muito específica, que é aumentar a perfeira desse colímetro. Então, pessoal, existem três formas que, pelo menos, criam o nitrogênio reativo. Essas três formas são as mais famosas, digamos assim. Primeiro, a produção de fertilizantes nitrogenários, né? Dos anúncios, a base do ué, etc. Tchau, tchau!